Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, que é isso amor, no escurinho, não vou para o hospital meu trota, e nessa época você tinha tipo quanto mais ou menos, você lembra mãe, no TikTok eu não lembro, no Instagram eu tinha 7, nossa então você cresceu muito rápido né, caramba, no Instagram eu estava com 7 e meio que eu lembro, e a Charlie também, e aí você tem alguma coisa assim tipo, ah, eu preciso soltar um vídeo todos os dias, um por dia, dois por dia, como é que você faz essa programação? Então, eu gosto de deixar tudo bem frequente assim, YouTube é o que eu acho que eu menos tenho frequência porque os vídeos eles são mais longos né, mais elaborados também né, e às vezes no dia a dia, tipo assim, é muito difícil focar nos três né, super né, mas a gente tenta. Então seu foco hoje é TikTok ou é Insta? TikTok e Insta, os dois assim, bem... Mas você cria conteúdos tipo separados ou você pega no TikTok e solta lá e solta do outro, do Reels? Conteudos separados, eu também posto no Reels, eu também levo né, os dois conteúdos, mas assim, são públicos muito diferentes, eu acho que o TikTok ele é mais teen e o Instagram ele tem mais todas as idades né, aí tipo, eu trabalho bastante foto, enfim, interação com o público nos stories, eu tenho também uma central de fãs, então assim, a gente é tipo, é super próximo deles. Como que vocês fazem pra organizar isso? Então, eu chamo eles de BDL, que é o bonde da Luara. E aí a gente começou isso já faz um tempo né, é tipo, bem no comecinho da minha carreira mesmo, e a gente tem hoje em dia uma central de fãs, que é o UFCs da Luara, e tem mais de mil UFCs, enfim. Olha só! Eles são super ativos. E como é que você faz pra ter contato com essa galera toda? Tem alguém que te ajuda, sua mãe te ajuda? Sim, minha mãe me ajuda, mas assim, a gente tá sempre tentando responder os directs, eles são super parceiros, me ajudam em tudo, e nossa, eles prestigiam tudo que é meu. Com certeza, gente, o BDL inteiro tá assistindo essa live. Ai, que legal! Beijo BDL! Beijo! Ai, que delícia! É muito gostoso, porque com certeza esse pessoal cresceu com você também, assim como o pessoal que nos acompanha, que cresceu, que hoje o meu público, por exemplo, tem muita gente que tá casando, tá tendo filho também, mesma fase. Acho que o seu também é a mesma coisa né? A maioria da minha idade, assim, e eu tenho bastante um público mais adolescente, jovem e adulto, sabe? Isso me surpreendeu bastante, porque até pouco tempo atrás, meu público era mais infantil. E aí, esses dias eu fui no shopping, assim, e uma mulher de 20 e poucos anos, 20 e tantos na verdade, ela chegou em mim e falou assim, Ai, você é a Luara, nossa, tira uma foto comigo, eu sou mega sua fã. Aí eu falei, nossa, que legal! E aí eu perguntei se ela tinha alguém na família que assistiu, ela falou, não, eu achei você no Explorar, achei maravilhosa, eu amo você e sua mãe, eu super acompanho, sabe? Que legal! Super legal, porque eu percebo que, tipo, tá expandindo pra outros públicos também né? Sim. Ô Lu, eu sei lá, 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 eu sei